E a galera como sempre vai ligar Sem trepidão de cair como ação Que só comenta tem coieta de padrinha É forte de platão, espalha do seu mundo Tando em primeira mão A notícia é o alvo principal Roda, 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 Roda Agradeço aos internautas que não falam de ficar Rádio do povo, contra o povo, contra o pé Um milhão até o ano pra cá E no rádio, no rádio, amigo, ouvir Rádio do seu que vir Rádio do povo, contra o povo, mais uma vez Mais uma vez Sei que a porta vai ser reto Só tem o rádio do povo Hoje o nome é bom pra mim A rádio do povo, contra o povo, contra o povo José Carlos Araújo, quer ir Comandando futebol com emoção José Carlos Araújo, verdadeiro garotinho Conheci meu campeão José Carlos Araújo, quer ir Comandando futebol com emoção José Carlos Araújo, verdadeiro garotinho Conheci meu campeão José Carlos Araújo